Aê, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui. A equipe cansada, exausta, os professores do CTIB. O que sobrou de nome? O que sobrou de nome? O que a sua glória fez conosco? Foi isso. E a gente está muito agradecido a vocês, nossos alunos. Vamos falar para dois grupos de alunos agora, porque vai tudo para o mesmo grupo do WhatsApp e do Facebook. Mas eu estou falando de dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas, os alunos que fizeram nível 2 essa semana com a gente. Muito obrigado. Vocês foram alunos espetaculares. Nós estávamos conversando agora no café da manhã, no hotel, sobre muitos alunos que nos surpreenderam. Eu quero utilizar pelo menos dois que me surpreenderam. O irmão José, que começou o CTIB acanhado, dava umas fora e tal. De repente, no final, dando dentro, que culminou, que no final, ele pegou o microfone e cantou no longo. Foi o ápice. E o irmão Wilson, o diácono Wilson, que todo estranhão, musculosão, assembleando o roxo. É, de camisa social, assim, o tempo todo, o calor lascado. Ele, assim, não. Mas um cara amável, integrado com o grupo. Não é aqueles caras que têm uma doutrina na igreja e que ficam criticando os outros. Não, o cara... Assim, para mim, os dois me surpreenderam de uma forma muito positiva. Mas todos foram, na sua peculiaridade, na sua singularidade, excepcionais. O que vocês acham? O que vocês podem dizer para eles? Para os alunos do nível 2. Foi benção. Para mim, primeira vez, foi muito bom. Gratificante. Gostei. Aprendi muito com eles. A gente pôde observar a interação, a vontade, né? Para vir aqui para o barracão. O pessoal sacado, a gente veio da Bahia. É lá para o barracão. É, desculpa que é o sudeste e o sul do sul. Ah, tu fala. Mas, de repente, a gente vê que as pessoas vêm com interesse. Vêm, querem beber, querem aprender. Ser com os professores. Querem perguntar. E foi muito bom. Para mim, foi bom. Realmente, Deus possa abençoar vocês. Tremendo. Surpreendeu. Foi tremendo mesmo. Eu, como sempre, volto feliz para a Casa do Setíbitos, porque a gente cumpriu uma missão de ajudar vocês no ministério que vocês têm exercido na igreja, na cidade onde vocês foram plantados, né? O Senhor tem muito para realizar a verdadeira de vocês. Então, assim, peguem a revista. A minha dica agora é revisem a revista. Olhem tudo de novo. A revista não, a apostila, perdão. Olhem tudo de novo, as anotações. Se quiserem, pede com o Wilson, que o Wilson tem uma terceira apostila. É, o... O Setíbitos 3. O Wilson tem a do 1, a do 2, e pegou um caderno nessa matéria e escreveu tanta coisa que ele já escreveu a apostila do nível 3. Inclusive, o Wilson, manda para a gente, nós queremos fazer a apostila nesse material. Qualquer coisa, pede para ele que ele manda. Foi muito legal passar esses dias com vocês, né? Foi bem interessante. Foi extraordinário. E, como o Zé Maurício falou, o pessoal cercando a gente, perguntando, querendo saber um pouco mais e direcionamentos para algumas coisas que estão inventando, que são realidades já do seu dia a dia, a gente vê que, na verdade, não foi só uma teoria. Foi algo que vai, com certeza, ser aplicado na prática, em nome de Jesus. Deus abençoe até o 3. É, isso aí. Rafa, o que você vai dizer? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter vindo, né, pela primeira vez. Já foi contratado, né, do Rafael? O Rafael, a doutora falou, quero o Rafael em todos os sentidos. Me surpreendi pelo curso, assim, fiquei muito surpreso, como pastor Zé Maurício. Claro que ele não é aluno de professor e eu de ouvinte, né? Mas, assim, fiquei muito surpreso porque é muito rico. Rico em conhecimento, em se aprofundar. E vi o pessoal trabalhando, não podia ter ficado ali parado. Foi muito bom, foi muito gratificante. Legal. Pastor Eric, nosso gerente. Fala muito que ele é gospel. Ah, eu falo com o seu site. É, não quer falar agora? Então tá. Fala, gerente, fala aí. Eu vou perder o jabá. Essa aí, verdade. Fala aí, gerente. É, eu queria agradecer a todos, né, que saíram dos seus casos, né, das suas cidades, seus estados, para poder estar junto conosco, né, como sempre. Eu falo que o maior no reino de Deus é aquele que está sempre sentado para aprender e que se diminui para crescer. E a gente está sempre ali para estar servindo os irmãos. Então foi uma honra poder estar com vocês, né, que eu tenho certeza que todos vocês saíram edificados, talvez saíram transformados, né, foi bênção. Olha, que cada CETIB, não é só os professores, lógico, ensinam, mas nós também aprendemos com cada CETIB, né, cada CETIB é algo novo. Deus fala de uma forma diferente, né. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais. Eu queria agradecer, assim, a Deus, primeiramente, né, os professores, essa honra de poder estar com pessoas de conhecimento de um alto nível, né, estar servindo a Deus junto com eles e estar servindo a vocês, irmão Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Amém. É realmente uma honra mesmo, né, a gente está... Eu me sinto privilegiado de fazer parte desse CETIB, eu me sinto realmente privilegiado. Então é isso aí, essa foi a nossa fala para os alunos do nível 2. Para os alunos do nível 1, dos tantos níveis 1 que nós fizemos ao longo desses anos, desde 2014. Machado Fluminense. Machado Fluminense, Minas Gerais, São Paulo, aqui do Paraná, ou... Não sei como é que está ali, lá do Paraná. Eu também, né. É, cara, é que a gente... Nós estamos viajando tanto de uma menina, nós sabemos mais onde nós estamos. Mas, assim, vocês não se desanimem, porque nós vamos fazer outros níveis 2, muito provavelmente ano que vem bater no nível 2, para os alunos que já cursaram nível 1 desde 2014. Em janeiro nós vamos nos reunir para ver nossas agendas, para ver as datas dos CETIBs ao longo do ano. Nós vamos ter o CETIB em Assunção, no Paraguai, no mês de outubro. Vamos ter o CETIB de Nova Iguaçu, que normalmente é março, abril. Vai ter Mariana, vai ter São Paulo, tem as propostas para fazer Brasília e Manaus, nós vamos entrar em contato com os organizadores para fazer. Tem uma proposta para fazer em Minas e em outras cidades, que é mais para o norte de Minas. Então, assim, vão acontecer muitas coisas. Então, se você tem alguém na sua família, no seu ministério, que não fez o nível 1, vão ter muitos níveis 1 durante o ano. Mas também teremos o nível 2 para poder trazer esses alunos que já se formaram desde 2014 para esse nível um pouco mais alto, um pouco mais profundo do que é o nível do conhecimento da Palavra de Deus, da Batalha Espiritual. Foi extraordinário e nós contamos com vocês. Meu abraço, meu agradecimento. Deus abençoe. Fala, trilha-gospa.com. Vamos lá. Trilha-gospa.com é um projeto de notícias, informação e entretenimento gospel. Lá vocês vão encontrar, inclusive, entrevistas e reportagens do pastor Carlos Rivas, do Bispo Jair, agora do pastor José Maurício, que a gente teve esse contato. Novo contratado do Trilha-gospa. Artista de Jesus. Fazer a foto, você tinha um senão... É, acenando o contrato com uma caneta de ouro, uma mão blanda. O contrato do cristão. Boa! Boa! Boa, 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 boa. E... E acenar recibo. Aqui, eu estou assistindo. Quatro testemunhas e um milhão e seiscentos mil vias no meu canal do YouTube. Tá massa, eu estou assistindo. E junto com o Trilha-gospa tem o Trilha Shopping, onde você vai encontrar artigos demoníacos, bíblias, livros, dos pastores, CD, DVD... De artistas famosos. Sim. Inclusive, se você for um artista independente e quer ter um canal para você de venda, você entra em contato conosco, que a gente está aí para ajudar você. Ah, tá bem? E o Trilha Shopping, né? Sim, no Trilha Shopping. Trilha Shopping.com, todos esses links vão estar na descrição do vídeo aqui. Se você está assistindo no YouTube, se está assistindo no Facebook, vai estar também no WhatsApp, nós vamos fazer a questão de colocar exaustivamente. Glória a Deus. Tá? Site do Bispo Jaime, edificaçãoemcristo.com. Edificaçãoemcristo.com. Quem quiser, lá tem devocionais, tem muita coisa legal lá para você ser edificado. É o site do edificador. E se quiser falar comigo, meu e-mail é bispojaimicoeiro, arroba gmail.com. Só mandar que eu respondo. É. José Maurício? Página no Facebook, José Maurício Silva ou o Pastor José Maurício. Lá tem YouTube, Instagram, tem tudo. Se eu falo tudo aquilo. Então, se você entrar no Facebook, vai ver meu gostinho lá, vai ver o nosso nome. Só não tem de pegar amizade, que eu não faço a segunda página, não tem mais, está sempre lotado, mas você pode entrar na página do Pastor José Maurício, essa daí você pode ir à vontade, curte à vontade, veja essa notícia. Sai de um, vai para outro, link um com outros fundamentos. É isso aí, gente. Um abraço para vocês, tá? Deus abençoe. Paz. Tchau. Um abraço. Obrigado. Obrigado.